Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra um tour especial e diferente no canal de shopping de uma menina Eu tô aqui com a Manu Diz um oi Manu A Manu é minha seguidora do blog nas redes sociais Ela ganhou um sorteio que eu fiz no Instagram Pra poder virar o toback e fazer uma refeição Assim como outras duas pessoas que também ganharam itens do toback no sorteio Mas como a Manu eu fiz algo diferente Como ela ia ter uma refeição completa Como ela ainda é uma adolescentezinha e tudo mais, super fashion Eu combinei com ela de ter um momento outback Eu e ela, eu e a minha seguidora Então a gente tá aqui já no Catariz Em frente ao outback E vamos entrar agora pra comer Eu vou mostrar um pouco pra vocês como vai ser o nosso dia hoje E o que a gente vai fazer aqui no shopping e no outback Daqui a pouco eu volto Já tô aqui dentro com a Manuzinha Né Manu? Dá um oi de novo pro pessoal Aí agora a gente vai conversar um pouco Ela vai me falar mais sobre ela Eu vou tirar todas as dúvidas dela do blog O que ela quer saber desse mundo Vamos nos conhecer, né Manu? E aí a gente tá escolhendo o que a gente vai beber aqui no outback Ó, menu de bebidas Comida Os combos, os lanches A sobremesa a gente já até escolheu A gente quer esse lançamento por tempo limitado Quem me acompanha viu que eu já provei Mas a Manu ainda não provou Você quer provar, né Manu? Sim Vamos provar Vamos comer um E eu acabei de ver que tem essa novidade desses lanches também, ó Festival de ribs Eles tem um lanche com a costela e que tem a cebola também E tem também umas quesadilhas Pra quem gosta de uma comida mexicana A deles aqui é muito boa A costela eu ainda não provei, mas eu achei muito legal E tem também, deixa eu ver Ribby rolls Que é com o queijo, que é com a costela A cebola, aquele molho especial deles É por tempo limitado também Que nem a sobremesa E parece muito bom Estamos pensando em pedir Mas a gente vai dar uma olhada primeiro nas outras coisas Pra gente decidir Então conforme a gente for pedindo Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Até daqui a pouco Gente, a gente já escolheu as bebidas A Manu pediu um suco de laranja Eu pedi um chá de cranberry Porque eu sempre peço Eu adoro Não tá muito bom? Seu suco tá bom, Manu? Uma delícia Prova Eu queria tomar Tá gostoso? Uma delícia Ai, que bom Ai, agora a gente tá olhando os cardápios Que a gente tá tentando decidir o que a gente vai almoçar Tem tanta opção Que a gente tá surtando, né Manu? Sim Mas vamos escolher Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o que a gente acabou escolhendo Gente, a gente finalmente escolheu o que a gente vai comer A Manuzinha quer ir de hambúrguer Então vamos as duas provar hambúrgueres hoje Vou abrir o cardápio pra vocês verem Tem muita opção A gente ficou perdida Mas a gente acabou escolhendo esses aqui, ó The Oatbaker Burger É o que a Manu vai comer E eu pedi o Ned Kelly Shedder Burger Vamos ver a aparência deles Estamos ansiosas Né Manu? Hum, comendo Agora vamos conversar um pouco A gente provou o pão deles também Que é um pão australiano É muito bom Sempre que eu venho eu como A Manu provou também É bom, né Manu? E agora A Manu tava me contando, gente Que ela também quer ser blogueira Youtuber Né Manu? Ela até já abriu um canal E agora ela vai me contar mais sobre isso Vamos conversar um pouquinho Enquanto a gente tá aqui esperando nossa comida No Oatbaker Então até daqui a pouco Gente, chegou os nossos lanches Olha o meu Nelly Kelly Um pão australiano Tá tão grande que a paca até tá caindo Vem com batata Olha o da Manu Muito grande Tá muito apetitoso, não tá Manu? Tá com fome, Manu? Tô Ai meu Deus Agora a gente vai atacar os lanches Daqui a pouco a gente volta Pra contar pra vocês mais Sobre essa experiência Como que tá sendo Celulares carregando Lanches Sendo devorados O meu tá aqui, ó Tô comendo Parece que não Ele é muito grande Mas eu estou comendo Ele é muito bom Gente Sério É muito bom Estou tendo um momento feliz aqui Consciência Tranquila A Manuzinha tá me ajudando com a luz E comendo Porque tá bom Porque tá bom, né Manu? Uma delícia Meu Deus Oba Estamos muito felizes Tendo um momento outback Tá gostando de ter um momento comigo? Blogueira e seguidora Gostou? Gostei O dia tá sendo legal, Manu? Muito Oba Fico feliz Tô feliz também Tô adorando conhecer melhor a Manu Vamos comer na hora da sobremesa Gente Gente E o nosso super doce Chegou O Hazelnut Thunder Estamos ansiosos pra provar ele Né Manu? Sim Tá com uma cara boa, não tá? Muito Estamos com fome de doce Estamos satisfeitos de comida Mas com fome de doce, né? Então a gente vai comer ele agora Recebi mais um chazinho Tô preparada Tá preparada, Manu? Vamos provar Dá a primeira colherada Vai ser no ar isso E aí? Gostoso? Muito bom Muito bom? Prova o bolinho Prova o bolinho Bom? Tem nozes É muito gostoso, não é? Oba Dá uma colher A minha, gente Agora eu vou comer também A Manu vai gravar Ó Já tá virando quase minha assistente Vou pegar um sorvetinho Um pedaço de bolinho Calda de Nutella dele Ai meu Deus, olha Eu tô montando o doce Gostoso É muito bom Você não tem noção Esse doce é muito bom Muito bom mesmo Vamos comer mais, Manu? Sim Vamos abandonar a câmera pra comer, Manu? Sim Deixa eu cortar aqui mais um Hum Gente gelada Muito bom Vem provar, gente Porque esse É edição limitada Então ele não vai ficar pra sempre no cardápio Tem que provar mais Agora a gente vai comer Depois a gente volta Gostoso E esse é o estado final do doce Acabamos com o doce praticamente Sobrou praticamente só um pouquinho de sorvete Porque a gente não aguenta mais Né, Manu? Estamos acabadas Comemos muito Muito mesmo Foi muito bom Manu, gostou de ter esse momento Outback comigo? Sim Gostou de provar as comidas De bater um papo legal comigo? Sim Foi mais legal ter esse tempinho pra conversar comigo Enquanto a gente comia essas coisas gostosas do Outback? Sim E o nosso celular carregando, ó É Sem bateria jamais Gente, estamos ainda aqui, ó Tomando um chazinho Um suco Daqui a pouco a gente vai embora Porque comemos horrores Né, Manu? Mas foi muito bom, não foi? Foi, ótimo O lanche A bebida O doce Tudo tava bom, não tava? Sim Ó Agora tô aqui no meu chá Ó, vocês tem que vir provar o lanche O lanche deles é muito bom Tem esse lança E muito grande E tem esse lançamento, ó Super bom Tem esse outro lançamento também, ó Que eu falei no começo do vídeo E o doce Que é esse que a gente destruiu agora Que é esse aqui lindão, ó Que vai ter foto no blog pra vocês Comemos ele inteiro praticamente, né Manu? Por enquanto é isso, gente A gente ainda vai dar mais uma voltinha No shopping E vocês vão acompanhar Porque tem coisa legal no vídeo Pra vir ainda Então Fiquem aí Espero que vocês tenham gostado Do nosso momento outback Bruna com uma seguidora Logo mais eu volto Não saiam daí Acabamos de almoçar Estamos saindo aqui do outback Tava tudo ótimo Ó a novidade que eu mostrei pra vocês Tava muito bom, não tava, Manu? Muito E agora conta pro pessoal Onde é que a gente vai Onde é que a gente vai? Vai na MAC Vamos mostrar a MAC pra Manu Eu já fui lá conferir o lançamento Antes de ontem Mas a Manu ainda não foi E aí Claro que pra ela ter um dia Com uma blogueira Do lado de uma fashionista Ela tinha que ir na MAC, né Manu? Sim Um pouco mais de beleza E tudo mais Vamos lá Vamos andando pelo shopping Que a gente vai chegar na MAC Então Daqui a pouco eu volto Pra mostrar no vídeo Como que tá a MAC pra vocês Quem não viu meus snacks No dia do lançamento Ou as fotos oficiais no blog Vai ver agora Já voltamos